Tem coisas na vida que é pra gente desistir. Não foi fácil eu chegar até aqui. O que eu escutei de negativo não tá no gibi. Primeiro, o médico disse que eu não ia sobreviver. Que eu não ia chegar nem aos 15 anos. Hoje eu tô com 42. Todo mundo dizia que um cadeirante não ia nunca namorar, não ia casar, não ia ter família. Porque eles queriam que eu ficasse num quarto, deitado. De dia a noite. Só que Deus queria diferente. Eu tô com 42 anos, vivo, saudável. Deus me deu uma mulher incrível, uma filha incrível. Contrariando tudo que alguém falou pra mim. Pra mim chegar até aqui, gente, eu passei por muita coisa. Mas eu nunca desisti. E hoje eu passo ainda. Hoje eu dependo 95% de minha esposa. Pra quase tudo. Fazer barba, tomar banho, se alimentar, subir na cama, subir na cadeira de rodas. Enfim, entre outras coisas. E sabe o que eu faço? Agradeço a Deus todos os dias por estar vivo. Por o ar que eu respiro. Pelo alimento. Pela vida de cada um de vocês. Que me visualiza. Que dá like. Que tira um tempinho de vocês pra me dar apoio. Então, uma boa semana pra todos. Que Deus abençoe todos. Que Deus que habita na minha vida, esteja com vocês. O Deus que fez milagre em mim. Que faça milagre naquele que nesse momento está precisando. Bora pro vídeo. Gente, eu tava viajando aí na plataforma. E tem coisas que eu acho chato. Que não precisava disso. Eu tava vendo o canal daquela Camila Mota. Oficial. Gente, ela coloca um título. Que você vai que nem doido pra ver. Chega lá e totalmente diferente. Pra que tanta apelação? Pra que tanta coisa se o canal dela já é um canal considerado grande? Se ela já tem um público que gosta do trabalho dela. Pra que apelar? Pra que nada pessoal com nenhum personagem que eu falo aqui. Nada pessoal. Eu falo sobre vídeo. E esses dias, o pai botou uma capa com a mão no pescoço. O cara vai ver o que é baboseira. Outro dia, perdemos. E agora? Vai olhar besteira. Gente, na minha concepção, é pra brincar com os inscritos. É pra mangar da cara dos inscritos. E as pessoas ainda me perdoem. Vai lá e dá like e compartilha. Gente, ela mora num lugar lindo. Onde tem muita coisa. Eu falo ela porque eu quero andar em nome dela. Mas ela é só uma adolescente. Igual a minha filha. Eu acho que o pai que devia se policiar nisso. Porque tem um conteúdo bom. Tem um local bom pra gerar conteúdo. E fica com títulos atelativos. Brincando com as pessoas. E não é só a Camila Mota, não. Muitos. Muitos. A Fran. Muitos, muitos. Usam aquele título. Que pra eles, a gente troca assim. Meu Deus, a guerra é morrer. Vai correr lá. Nada. Aí depois que a gente, que é canal de resenha, critica. Hum. Pra quem fala de mim. Procure conteúdo. Mas vocês dão conteúdo pra gente. Vocês dão. Porque, pelo amor de Deus. Já não basta. É minha opinião. Ela tratar o pai, às vezes, com tanta... Que, meu Deus, só se minha filha me tratar assim. Ai, ai dela. Não. Quem é pai é eu. Quem sabe é eu. Quem decide. Quem manda soltar e prender sou eu. Ela tem a vez dela. Mas quem manda é eu. E agora com os títulos apelativos. Com os títulos que não tem nada a ver com a história dos vídeos. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Aquela pessoa que vai lá. Que tira um tempinho. Pra visualizar. Pra comentar. Pra dar um joinha. Eu mesmo fico indignado com isso. Eu não sei. Porque eu só boto o título que combine com o que eu vou falar. Com o assunto que eu vou revelar naquele momento. Mas tem pessoas que parecem que gostam de se aproveitar da bondade dos outros. Então. Fico indignado com isso. Tá aqui minha indignação. Não tenho muito o que falar. Porque eu fiquei tão chateado. Que eu fui ver um vídeo. Onde ele tá dizendo que o mundo tá se acabando pelo jeito. Quando eu fui olhar. Nada. Outro dia foi a formiga. Que comeu tomate. E ele fez um título lá que eu fiquei doido. Bom. Mas só uma formiga. Agora que é besteira. Eu fui olhar. É uma brincadeira. Que Deus abençoe todos.